Então, nesse ponto da atualidade, temos aí um sincretismo totalmente secular e com pouca esfera religiosa. Isso está sendo prejudicial para a igreja moderna? Extremamente. Porque a igreja já está passando uma crise moral já tem muito tempo. E essa tentativa de resgate moral faz com que ela entre em declínio com a sua própria espiritualidade. A igreja não está buscando a Deus. A igreja está buscando homens. A igreja não está buscando a Deus. Ela está buscando ídolos para si. O que aconteceu no papado da época? Olhe para mim. O papado da época. O papa, o papa, a figura do papa. O que é o papa? O papa hoje, o papa Francisco fala uma coisa, sai em todos os jornais, New York Times e todas as mídias aí. De esquerda, de direita, de imprensa, todas as mídias sempre voltaram-se ao olhar do papa. O papa é a grande figura até hoje. Independente de qualquer figura religiosa, cristã, wesleyana, metodista, presbiteriana, independente de qualquer esfera da religião, o papa sempre está acima. Por quê? Porque a igreja católica representa o quê? Igreja universal. Católico significa universal. Ou seja, a igreja católica, naquela época, precisava de uma figura. De uma figura de quê? De Pedro. O que é o papa? O sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro. Não foi Pedro que foi o vanguardista ali? Não foi Pedro que recebeu a profecia de Jesus dizendo, Pedro, sobre essa pedra que sou eu, Pedro. Eu vou edificar minha igreja, os portos do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus disse, sendo que ele é a pedra fundamental? Porque Pedro, Pedro, fragmento de pedra, está associado. Pedro ali era o quê? O instrumento que Deus ia usar para que ele fosse ali fazer essa prestação continuada para o evangelho. O que é que Pedro ali significou? O símbolo de um líder religioso, de um líder da igreja primitiva. O que é que o papa é? A continuação do ministério de Pedro. Aí o papado vem com toda a autoridade, conseguiu unificar os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, todos aqueles que invadiram o Império Romano em todas as esferas. Conseguiu unificar todas as etnias, conseguiu unificar a política, conseguiu unificar a economia. Tudo passava pela mão do papa. Aí o que é que o papa começou a fazer? Anarquismo sexual. Anarquismo político. Começou a fazer assassinatos. Temos aí, por exemplo, os mais ricos. A crise do papado estava começando a acontecer. Por isso é o grande risco da igreja na política. Olha o que aconteceu. Os mais ricos começaram a querer ter um dedo no clero. O que é o clero? Clérigo. Religiosos. Os que trabalham na igreja. Aí os mais ricos queriam colocar o quê? Não, vamos investir na igreja. Mas eu quero o meu filho aí para aprender. Os monges, na época de Constantino, com algumas heresias que aconteceram, eles saíram do Império Romano e foram morar num deserto. Por que o Shoa? Monge do latim na expressão significa solitário. É um ministério seguindo a Cristo de forma solitária. A igreja começa a instaurar a penitência. Você só vai ter o perdão de Deus quando você sofrer. Por isso toda a tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita ao ver os seres humanos sofrendo. Porque as pessoas não prometem coisas boas para Deus. Elas querem ir lá na igreja, lá no Espírito Santo, lá que tem 365 degraus. E subir de joelhos. E subir de joelhos. Pagar promessas. Ali é uma espécie de penitência. Por quê? Porque é como se Deus se deleitasse em ver os homens sofrendo. Deus é sádico. Deus quer ver as pessoas sofrerem. Sempre foi o ideal disso para quê? Para manter o povo sempre na linha da miséria. Você não vai crescer. Porque se você começar a crescer, você vai ficar rico, você vai se corromper. Se entrar na política, cara, você vai se corromper. É tudo muito sujo. Você não vai conseguir ter representatividade. Se você não for igual a eles, você vai se perder. O que é que acontece? O que é que se carece aqui? Conhecimento. Deus quer ver você sofrer? Não. Deus quer ver você sofrer? Deus não ia criar o homem simplesmente para ver o homem sofrer. É claro que o sofrimento é uma consequência do pecado, não é? O sofrimento é consequência do pecado. Mas, antes de tudo, o sofrimento é uma característica inerente ao ser humano. Todo ser humano sofre com crise existencial. Todo ser humano sofre com dissonância cognitiva. Todo ser humano sofre por conta da hipocrisia da máscara social que veste. Todo ser humano é como aquele poema de Fernando Pessoa. Fiz de mim o que não soube. E o que eu poderia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Logo reconheceram-me pelo que eu não era e não desmenti. Ou seja, você começa a ter uma crise de identidade à medida que você está no caminho. E aí começa a minar isso na sua mente e você começa a sofrer. Aí você aplica aquela frase. A dor é como se fosse uma giota. A gente faz uma dívida com ela que não tem como pagar. As pessoas vão sofrer eternamente. Ah, mas está tudo bem. Você coloca a cabeça no travesseiro e sente tristeza. Por quê? Foi Deus que colocou essa tristeza dentro de você? Ah, você está tudo bem. Está com dinheiro na conta. As coisas estão dando certo. Pagou suas dívidas. Está tudo bem com os filhos, com a esposa, com o marido. Mas você sente falta de algo. Foi Deus que colocou esse sofrimento? A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Mas a característica de dentro da existência do ser humano faz parte a dor e o sofrimento somente pela existência que essa vida causa. Mas tudo isso não é causado pelo pecado, pela queda do homem? Existiria esse vazio se não fosse a queda? Não existiria esse vazio se não existisse a queda. Esse vazio é o que Fyodor Dostoiévski dizia. Há um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Era como se fosse a grande marca do Criador na sua obra. Como dizia René Descartes. É preciso buscar a Deus para preencher esse vazio. Nada que você fizer em vida vai preencher aquilo que só Deus pode lhe dar. A igreja, passando pelo declínio moral, pela crise moral que estava passando, começaram a comprar cargos políticos, começaram a se infiltrar no clero por conta de financiamentos. A igreja sempre precisou de pessoas que financiassem realmente a obra. Só que o que acontece aqui? O Papa, como uma figura central, você percebe que na história tem a crise do papado. Uma criança de 15 anos vira Papa. Começa a ter uma bagunça. Por exemplo, você pega lá um Papa que assumiu, e pesquise na internet para você ver. Ele pegou, desenterrou um Papa que estava antes dele, por mágoa, por raiva, por rancor. Vestiu o cadáver do Papa que tinha morrido com as vestes papais. Colocou ele sentado na cadeira. Depois pegou uma carruagem, amarrou seus pés e arrastou o corpo do Papa já morto pela cidade até jogá-lo no rio. Aí outro Papa vem... Mas por que isso? Por conta de... O declínio moral da igreja estava começando a ser evidenciado. Então, a natureza humana ali, na figura religiosa, estava começando a ser evidenciada. Nada era muito puro. Nada era muito espiritual. Ali era como se fosse um objeto de escárnio à memória do Papa que tinha morrido. Aí você pega ali Sérgio III. Sérgio III foi um Papa ali da ordem papal, do pós-quedro do Império Romano. E ele faz o quê? Ele se casa. Se casa não. Tem um filho com um amante. E ele começa a matar os seus concorrentes. Ah, você vai ser Papa também? Se eu morrer? Então, vamos deixar você... Vamos deixar... Você não vai existir mais. Então, começa a matar seus concorrentes. Há outra crise política e papal, política e religiosa. Outro Papa vem, vai para a prisão, morre envenenado. O outro pega um travesseiro e sufoca o seu concorrente, que seria Papa também, pós sua morte. Você começa a ver um Papa que tem um amante, tem um filho com essa amante, e ainda a mata. E o seu filho ainda se torna Papa depois. Mas o Papa não poderia nem casar com... Voto de castidade. Voto de celibato. Simplesmente era quebra dos regimes estabelecidos pela própria igreja. Mas esses escândalos acontecendo estavam concuminando para quê? Para que acontecesse a reforma protestante. Você tem os pré-reformadores. Você tem o Ecliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Você tem ali, por exemplo, João Rousse, que por protestar contra a igreja, foi sentenciado a ser queimado vivo. E ele disse, vocês podem queimar este ganso que sou eu. Rousse significa ganso. Mas virá um cisne, na qual ninguém poderá calar. Anunciando aqui talvez a profecia acerca de Martinho Lutero. Temos ali Girolamo Savonarola, que era a grande voz contra o poderio político-religioso que estava acontecendo ali na região da Itália, fragmentada. E o que é que acontece com Girolamo? Um grande orador, um grande líder. Dentro da esfera espiritual, enquanto Savonarola pregava, pessoas se jogavam no chão e rasgavam as suas roupas por conta do poderio da mensagem que estava sobre a vida do cara. E aí o que é que acontece? É morto também por pletear contra o sistema. Todo mundo que vai dar contra o sistema morre. Por quê? Por quê? Porque o sistema é absoluto. Só o sistema pode contra o sistema. Então os escândalos na igreja não é de agora, né? Então nem os próprios escândalos da igreja conseguiram parar a igreja. E comparado aos escândalos que nós temos hoje, então, hoje em dia nós nem temos escândalo, né? Olhando essas histórias macabras aí, a igreja está santa. Está santa. Hoje o máximo é... Hoje os escândalos que a gente vê no fuxico gospel não é tanto assim não, né? Não tem histórias macabras assim como... Está tendo crise de escândalos. É, está tendo crise de escândalos. Crise de escândalos. Então nessa época aí o fuxico ia ter matéria, ia ter umas horas para propagar, né? Ia, ia. O fuxico ia estar com estoque de matéria por um ano. E aí, ia, 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 Obrigado.